Em um trajeto que duraria poucos minutos, um trauma para a vida inteira. Esta mulher, que prefere não se identificar, relata que foi roubada, abusada sexualmente e ainda feita refém por um homem armado com uma faca. O crime teria acontecido no início da noite da última sexta-feira em Uberlândia. Ela havia acabado de descer de um ônibus do transporte coletivo e ia para um shopping na zona sul da cidade. Eu tinha descido do ônibus, aí eu já tinha visto o rapaz, mas tinha outras pessoas passando, só que eu era a última a passar e eu achei que eu ia ser só assaltada. Inclusive, eu havia escondido o telefone na roupa e eu, na hora que ele chegou com a faca, ele falou assim, perdeu, perdeu, eu já fui entregando a bolsa. Aí ele me virou e colocou a faca aqui na minha barriga e foi me arrastando até atrás do seu nome, daquilo lá atrás daqueles cercados e no primeiro momento ele já me falou o que ele iria fazer. Ele me jogou no mato, ele já me jogou no mato, ele pediu para eu tirar a roupa, teve acesso ao meu telefone, foi colhendo digitais, entrando em conto bancário e ali, ao mesmo tempo, ele estava com a faca no meu pescoço. Eu só pensava, vou morrer, eu vou morrer, meu marido vai me encontrar morta e eu falava só, Deus, me tira daqui. E ali ele continuava, em algum momento a faca estava assim nas minhas costas, eu achava que ele iria também me picar e depois ele me virou. No que ele me virou, ele continuou tendo o ato, o ato sexual comigo e em algum momento, do nada, ele parou. Para mim foi uma eternidade ali, o tempo que eu estava ali, mas eu só pensava, alguém vai me encontrar morta, porque ele vai me matar. E aí ele foi e perguntou, quem pode fazer um pix para mim? Ela lembra que o tempo todo foi ameaçada pelo agressor. Ele queria, além do celular, que a vítima fizesse transferências de dinheiro para a conta dele. Ela foi obrigada a ligar para a mãe, enquanto era ameaçada. Pensei na minha mãe, né, porque o meu esposo não estava, aí ele fez eu ligar para a minha mãe, minha irmã atendeu o telefone, ainda virou e falou assim, você está morrendo? Porque eu estava ofegante naquele momento. E ela passou, e aí a minha mãe fez um pix sem saber o que estava acontecendo, que ele estava com a faca direcionada ao próximo de mim, e falando o que era para eu dizer para ela. E aí a minha mãe fez, ele já estava em posse do meu telefone, em posse da minha conta, já tinha a senha da minha conta, guardou o comprovante, e assim ele começou a pedir pix para outras pessoas, inclusive para o meu esposo. Aí ele teve o comprovante, fez para a minha conta, da minha conta, ele foi passando, e aí ele foi e virou para mim, eu vou vestir a minha roupa, falou que ia ficar tudo bem comigo, pediu para eu guardar 10 minutos antes de eu sair, que não era para eu gritar. E aí o meu telefone tinha rastreador, eles conseguiram pegar ele por causa do rastreamento, porque ele continuou conversando com as pessoas, continuou conversando com o meu esposo, e assim eles foram rastreando até pegar ele. Depois dos crimes, o homem fugiu. A mulher diz ter conseguido se recuperar e buscar por ajuda no shopping que fica ao lado do local. Quando ele falou assim, aguarda 10 minutos, no que ele falou 10 minutos, eu não aguardei os 10 minutos, eu saí, eu saí e olhei para o lado. Havia gente passando, eu não consegui parar naquele momento, eu só queria sair dali. Aí eu entrei dentro do shopping, o primeiro segurança que eu vi, eu já contei o que aconteceu, pedi para ligar para minha mãe, para minha mãe continuar não fazendo pix. E assim, eles já me levaram para trás do shopping, porque eu estava muito desesperada. E eles aí chamaram o corpo de bombeiro, acessaram a minha rede de apoio, e depois de um tempo que a polícia chegou. O suspeito de ter cometido os crimes, um jovem de 19 anos, foi preso em flagrante algumas horas depois da polícia ter sido acionada. Ele ainda estava com o celular da vítima e tentava extorquir a família dela quando foi encontrado na região central da cidade. Ele confessou tudo, tanto o roubo quanto o estupro. A polícia agora continua investigando o caso. E o jovem segue preso no presídio professor Jassi de Assis. Foi o crime de estupro seguido de roubo, então nós ainda estamos também colhendo todas as informações ali. Alguns documentos ainda não foram liberados, entre eles o corpo de delito, então a gente está aguardando para poder conduzir e tomar as providências cabíveis. Após os crimes, a mulher foi levada para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia, onde recebeu atendimento médico e passou por diversos exames, entre eles o de corpo de delito. Ela continuará sendo acompanhada, inclusive pela família e amigos, que estão unindo esforços para superarem o ocorrido. O desejo agora é por justiça pela mulher, mas também por mudança, para que outros casos não venham a acontecer, principalmente no mesmo local. O primeiro passo foi fazer esse acompanhamento com a vítima, porque o crime de estupro é um crime que mais atinge as mulheres brasileiras. E é o passo de manter a justiça agora acolhedora. Foram marcadas algumas consultas clínicas, dentre elas a psicológica, porém para mais de dois meses, dia 23 de agosto. Então a gente tem contato com parcerias com a rede de apoio para dar essa assistência, esse recolhimento. E na área judicial a gente tem acompanhado também o inquérito, ele foi preso em flagrante, então a gente vai acompanhar até o final para que todas as medidas penais e cabíveis sejam executadas. Nós viemos até o local onde a vítima relata que o crime aconteceu. Essa é a Avenida Lindomira Borges do Nascimento, zona sul de Uberlândia. Diferente de agora, no momento em que ela foi assaltada e relata ter sido estuprada, já estava escuro. Passava das sete da noite quando ela desembarcou de um ponto de ônibus que fica bem próximo aqui do local. Ela fazia esse trajeto, o destino seria um shopping center que fica bem próximo de onde nós estamos. Foi aqui que ela foi abordada por esse criminoso. No primeiro momento ele até anunciou o assalto, disse que levaria o celular da vítima. Mas logo em seguida ela percebeu que o homem seria capaz de tudo por conta deste detalhe. Ela foi arrastada, refém, sendo feita refém por esse criminoso que tinha uma faca para este local, que está separado da calçada por essas placas de metais. Neste terreno onde há um vão entre a cerca de proteção do shopping center, que fica bem aqui ao lado, há esse vão onde é possível ver pela vegetação que encobre o local que houve aqui um movimento, há lixo, há diversas coisas jogadas por aqui. Foi neste espaço que essa mulher relata ter sido feita refém, enquanto esse homem cometia diversos crimes, inclusive o do abuso sexual, já que quem passa na rua não vê o que está acontecendo atrás dessas placas de metais. O que nós encontramos aqui é que há um problema para as diversas pessoas que passam por esse trecho. Afinal, não só um centro comercial, as casas, prédios, até mesmo uma faculdade particular que fica bem próxima de onde nós estamos. Revelam ainda que algo precisa ser feito. Ainda fica o trauma. Colocar policiamento ali, porque ali tem muitas faculdades também. Muitas pessoas funcionárias que trabalham por aquele canto ali, tanto naquelas casas ali, então é bem perigoso. A gente vê muita pessoa andar tanto durante o dia, tanto durante a noite ali. Muitos informações. aram E OUTRO Tim